Música Neste ano o Vale do Taquari já sofreu com o problema das cheias. No mês passado o rio Taquari esteve 8 metros e meio acima do nível normal, obrigando a retirada de mais de 400 pessoas atingidas pelas águas, somente no município de Lajado. Nestes 10 primeiros dias de setembro já choveu 172 milímetros, mais que a média mensal, que é de 150. A situação se torna ainda mais preocupante, porque a previsão do tempo indica mais chuvas para os próximos dias. Amanhã ainda vai acontecer de forma mais fraca, moderada, e para o sábado a previsão de uma intensificação da chuva. Podem voltar a ocorrer volumes mais significativos e o tempo só deve apenas melhorar no domingo ao longo do dia aqui na região. O mês de setembro é considerado naturalmente mais chuvoso, Porém, neste ano, o fenômeno Ninho acentuou ainda mais essa característica. Desde que começaram as monitorações de cheias, em 1940, setembro foi o mês com maior incidência de enchentes. A possibilidade de uma nova enchente no mês de setembro aqui na região preocupa autoridades e moradores das regiões ribeirinhas. Aqui em Lajado, o nível do rio é de 2,5 metros acima do nível normal. Apesar da elevação ter diminuído na última noite, a situação ainda deixa em alerta a defesa civil de Lajado. Estamos nos preparando, estamos com uma equipe boa à disposição. Já deixei o pessoal todo em alerta, porque a previsão é de muita chuva ainda, então nós estamos fazendo com que a equipe fique já pronta em caso de necessidade. É verdade, né?